NERF Imagine que existe em algum lugar do mundo um jogo chamado NERF. Ao entrar nesse jogo você escolhe se você assiste ou se você joga. Quem joga precisa aceitar os desafios de quem assiste, que paga por isso. Nesse mundo V, uma adolescente insegura de 25 anos e cheia de problemas pessoais, decide ser jogadora e conhece Ian, outro jogador adolescente de 31 anos, e de repente eles caem em altas aventuras cheias de desafios. O problema de NERF não é o ritmo, não são os atores, não é nem a ideia original. A fotografia é vertiginosa, bonita, cheia de elementos modernos para dar cara de ficção científica no mundo real. O problema é que a história não consegue ir até o final sem perder a qualidade e o ritmo. O roteiro começa bem e em certo ponto começam a surgir ideias ridículas que só servem para confundir tudo. NERF é escrito para atingir um público adolescente zumbi que vive nas redes sociais e vai conseguir, sem contar que tem a vantagem de ser um dos poucos filmes originais deste ano, que não é continuação, remake, baseado em videogame ou quadrinhos. Mas vale a pena perder seu tempo com NERF? Se você não se importa de ser subestimado, pode até valer. Se você quer ser desafiado e além do óbvio, não. Se você quer ser desafiado e além do óbvio, não. Se você quer ser desafiado e além do óbvio, não.